Olá meus amores, bem vindos ao meu canal, diretamente de Paris, um vlog, para vos mostrar uma loja que para mim é tipo assim, história, e a minha bochecha está toda vermelhinha. Ah, eu vou vos mostrar, eu estou na rua Cambon, não sei se é assim que se diz, mas pronto. E é a rua onde Gabriel Chanel abriu a primeira loja da Chanel. Para mim é um prazer enorme estar nesta rua e ir à loja, porque sempre tive muita curiosidade em ir a essa loja e como estou aqui em Paris por umas horinhas, não tinha como não vir à loja. Vou, então vou vos mostrar, por acaso também estou hospedada aqui na Cambon, claro né, escolhi muito bem. E já começo a ver assim qualquer coisinha da boutique da Chanel, então para vos matar de curiosidade, para não vos deixar a morrerem de curiosidade, vou já virar o telefone para vocês verem, tá? Ok, a rua começa ali, estou aqui, tem algumas lojinhas, a gente provoca a tour, faz-me lembrar uma amiga minha que adora. Depois tem Paco Rabanne, Roberto Cavalli ali, Tom Ford e estamos aqui, uma paraceta lindíssima. Vejam, deixa-me filmar novamente, o letreiro da rua Cambon, rua Cambon. Eu nem sei se estou a falar certo, mas pronto, olhem este letreiro da Chanel lindo e maravilhoso. Eu sou tão fã da Chanel, tão fã, vocês não fazem nem ideia. Esse letreiro acabou comigo. Então, Chanel, renovar seu patrimônio imobiliário, e participar ao embrecimento da rua Santo Honório. Quer dizer que estão a renovar, eu fico muito chateada com isso, mas vamos lá ver se tem, mas essa renovação mesmo é um patrimônio histórico. Então, eu vou continuar a andar, pode ser que tenha surpresas. Olhem para este candeiro ali em cima. Lindo, lindo, maravilhoso. Bom, são aqui as obras a decorrer, e eu espero poder voltar aqui e vir à Chanel. Só o fato de eu estar aqui nesta outra lojinha que me faz lembrar a minha amiga. Então, tenho aqui uma chanelzinha. E eu vou lá entrar para ver as novidades. Opa, vi estes. Não, não foram estes sapatos que eu vi. Tudo muito bonitinho. Esta mal é linda. Verde militar, super tendência. Então, agora vou entrar na Chanel para ver as novidades e engordar os meus olhos. Olá, amores. Estou de volta depois de Fortes Emoções na Chanel. Mas, claro, eu sou uma mulher que quando quero uma coisa, quero e sei o que eu quero. Não sou facilmente, como é que se diz? Influenciada. A senhora bem que me mostrou coisas e tal, e tal, e tal. Mas, pronto, eu fui para ver, nem fui fazer compras, mas, pronto, infelizmente sem sucesso. Porque eu trazia coisas já em mente, que eu queria ver. Experimentei, mas, infelizmente, a desvantagem de ser plus size não ajuda muito. Uma t-shirt de uma coleção que eu criei, vou deixar aqui uma foto para vocês verem. Mas a t-shirt não, não, ela era large. Se fosse XL, se fosse XL talvez daria, mas como era large, impossível. Então, agora eu vou voltar para o hotel, porque tenho que fazer o check-out. Vou-vos mostrar um bocadinho a parte da frente do hotel, onde eu estou. E mesmo até o interior, que é um hotel muito bonito, muito à minha cara. Bem simples, mas bem boticotel. Eu, quando estudei, fizemos alguns projetos em relação a boticotels e este é exatamente o boticotel. Vou-vos mostrar para vocês verem, tá bem? Aqui, o Cambon. Bem, boticotel, bem lindo, bem lindo. Ótima localização. E, ó, agora vou entrar. Para vocês verem a entrada. Boa noite. Amores. Olá. Estou de volta Estou aqui na recessão do hotel Vou agora ver um sítio para comer Queria me desculpar Que fiquei com problemas técnicos no telemóvel Caso o espaço, claro Então, vou continuar a gravar Mas já tenho poucas horinhas Aqui em Paris Mas se calhar vou mostrar onde é que eu vou comer Porque eu ainda não sei Tem uns donantes aqui à frente, mas não sei que comida que servem Então, até já Vou entrar aqui, eu estava falando, não sei se eu ia filmar O hotel está aqui Como vocês podem ver E logo aqui tem um sítio para comer Mas antes tem uma lojinha E obviamente eu vou entrar Esta loja, essa entrada já me faz Coisas Lindas, lindas, lindas Ideias que eu posso tirar Oh, meu Deus Vejam isso vocês Bem, mas eu na verdade Não estou para comprar absolutamente nada Mas estou maluca Por este potinho cor-de-rosa que eu vejo aqui Coisas tão lindosas, tão fofa Olha este prato Bem a minha carinha, né? Mas pronto Eu vou comer E claro que vocês vão acompanhar Mas estou aqui Estou aqui fascinada com as coisas de Natal Porque eu ainda não pensei nada do coração O sítio também está muito cheio E não tem lugar para sentar Mas eu vou ver se encontro Ok? Então, era mesmo muito cute Comer ali as saladas Mas as saladas não me convenceram muito bem Então eu vou andar mais um bocadinho Gostei do conceito de lojinha Com parte da restauração Também não tinha bons sítios Não tinha... Estava muito aportado para nos sentarmos Para me sentar, né? Eu estou sozinha Mas pronto Acompanhem Que eu vou andando Vou ver se como Num próximo sítio Não está muito frio Por acaso não está tão frio Como eu esperei que fosse estar Está um bocadinho E eu vou andando Por aqui Adoro ver montras Eu adoro tirar ideia Adoro ver coisas Enfim Gosto, gosto, gosto É uma loja Que tem coisas vintage E eu sou Tirada Por coisas vintage E o que chamou a atenção Foram essas bocas O que eu não estou vendo São de Frislebe E tem Brosses da Chanel O meu primeiro Brosses da Chanel Também é vintage E eu vou entrar Obviamente Porque eu quero Saber preços Pois é amor Então Por mais que eu tente fugir De coisas assim Que me chamem muita atenção As coisas vão a mim atrás Entrei numa loja vintage Como vocês viram Eu evito fumar nesses lugares Porque são muito privados E vi muitas coisas lindas Da Chanel Obrigada Muito obrigada Claro né Que eu tinha que deixar cair O meu paninho Da cabeça Como eu estou Assim um tanto Quanto emocionada Com o que eu vi Pronto Aquela base Estou aqui Estou aqui Nesse corredor Andada A ver se eu encontro O sítio Que eu quero comer Mas eu não estou com fome Falando a sério Uma saladinha Ia me cair bem Uma sopa Qualquer coisa assim Mas também se não encontrar Não faz mal Aproveito andar Fazer uma caminhada Básica né Nem estou Vos a mostrar O bonito desse lado Mas eu também Já fiz um vlog Aqui em Paris Mas pronto Não Totalmente diferente Mas E é Então Vocês vão Me acompanhar Até mais um bocadinho Estou aqui neste Este Como é que eu posso dizer Isto é o que é Um jardim Tive que andar Até aqui Para vos mostrar Onde é que eu estou Neste momento Estou numa praceta Linda Ótla Mensageiro Sou o comandante Pedro Troncão Em toda a tripulação Apresentam-vos Em nome da tarde Portugal Membro da Star Alliance As boas-vindas A bordo Do voo TP431 A nossa Ok meus amores Não consegui Ir a fora Mais E agora já estou A paz Espero que vocês tenham gostado deste vlog Se gostaram Não se esqueçam De deixar um like E até o próximo vídeo Beijinhos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau